E agora é hora de pôr fogo no saquinho, né, não, Ana Clara? Exatamente, esse quadro maravilhoso, magnífico. Diga para nós os emojis. Seguinte, a gente tem cinco emojis aqui. Explosão de amor, nota de três reais, pamonha, gratiluz e tóxico. Isso. Cada participante da casa tem o seu saquinho. Aí o Rodrigo vai escolher para quem vão esses emojis. Exatamente, Rodrigo. Então você vai escolher o emoji, escolhe o participante que você quer colocar fogo no saquinho. E aí você coloca o emoji, tá? Primeiro de tudo, tem seu saquinho aqui, certo? Pode colocar coisa no seu saquinho? Claro que não, né? Mas ele vai sumir daqui semana que vem. Ele vai sumir daqui hoje. Antes de tudo, você tem que colocar sua plaquinha. Aqui, ó, seu rostinho. Triste, né? Mas ficou bem em preto e branco. Olha, para mim só tinha que ter eliminação depois da terceira semana, cara. Hã? Só tinha que ter eliminação depois da terceira semana. Eu queria que mudasse a gera. Isso é café com leite. Isso. Olha, a gente vai deixar você escolher o primeiro emoji. Para ver qual vai ser o clima no jogo. Querozene. Tóxico. Gostei. Tóxico. Gostei. De cara, né? Gostei, gostei. O tóxico no jogo, deixou bem claro, no jogo, porque ele é sempre agressivo quando ele se sente ameaçado, é o DG. Quando ele se sente ameaçado, ele passa a ser mais agressivo. Tá. Então ele passa a ser também mais tóxico, que foi no dia da minha votação que ele fez uma brincadeira sem graça. Então, para você, DG. Ah, DG. Está intoxicado. Gostei. E agora, tu escolhe o próximo emoji? Não, ele pode ir. Ele está indo super bem. Então vai. Quer escolher o seu aqui? Pode escolher. Ah, então vai no gratiluz. Oh, que boazinha. Volta, Hernando. Volta, Hernando. É boazinha, né? Gratiluz, gratidão. Eu vou para um cara que me salvou, tentou, né, na possibilidade de me salvar, foi lá, se doou no monstro de resistência, que foi quase 48 horas em pé, o Eli. É o quem? 48 horas em pé? Não? Monstro? 48 horas em pé? 16. Você está falando com a recordista. Quantas horas você ficou mesmo? 43, mas eu não estou falando disso. Então, Eli, então assim, 16 horas, bem menos, né? É. Muito menos. Porra. Então, Eli, mas para você... Mas foi legal. Morra, atitude de ir, irmão. Não, foi. Tu arrasou. Mesmo ele não te botando no pódio... Mesmo ele não te botando no pódio, não te botando no pódio, você ainda considera ele gratiluz. Gratiluz, foi parceiro. Aproveitei para achar. É, você tentou, né, não colou. Não colou. É, pamonha. Para quem vai pamonha, Rodrigo? Pamonha. O pamonha... Planta. Desse jogo. Planta desse jogo. Eu tenho algumas opções... Sério. De planta e pamonha no jogo. Porém, eu acho que eu olhando lá dentro do jogo, a pessoa ali que está mais quietinha, que eu dei um monstro semana passada porque ela é um pouco incomunicável comigo, mas é uma pessoa muito de bom coração, super boazinha. E aqui fora eu já vi que ela está sendo taxada de a mais planta do jogo. É a Bruna. E realmente, hoje falaram que... Eu vi em alguns vídeos no Instagram que ela estava até com preguiça de sair para comer lá na cozinha. Caramba. E você não quer mesmo mais ir em nenhum show da Ludmilla. É a sua escolha. É uma escolha sua. A Ludmilla já me cancelou onde eu saí lá do acaso. O Numanice 2 você não vai assistir. É só em casa. Pelo visto a Ludmilla não foi com a minha... Ô, Lud, libera aí, mulher. Libera, mulher. Vamos dar explosão de amor, então, para deixar um bom para o final? Explosão de amor. Tinha mais gente para dar explosão de amor aqui. E... A música, gente. A gente tá rolando uma quadrilha. O que é isso? Êêêêêêêêêêêêêêêê. O seu diretor é dele, né? É do nada. Depois só três vezes mudou toda a televisão. É que vocês não conhecem. O diretor deles é mais engraçado que ele. Olha lá. De cabelo. Ah, e Fabinho a gente deixou lá em cima, hein? Explosão de amor, vamos lá. Explosão de amor que eu vou dar aqui. Que eu gostei muito. Era muito carinhosa comigo. Muito carinhosa comigo. Que era na amizade. Já sei. A Laizinha. Eu tinha um carinho muito grande por ela. Uma pessoa que sempre falou que iria me defender, e eu ia defender ela. Até lavar as minhas roupas, ela lavava. Nossa, você acha que ela fazia isso? Por amizade. Ah, legal! Nunca ninguém teve essa amizade comigo. Ela foi muito carinhosa comigo. Lava cueca? Super carinhosa. É só jogar na máquina, pô. A gente viu. Só pegava cueca quando pendurava lá no canal. Ela é tão bonzinha. Ela é muito bonzinha. Ela quer ser só, assim, sua ajudante. Ela é muito amiga, muito amiga. Tá, agora o melhor pro final. Nota de 3 reais. Quem é o mais falso ou falsa da casa? Aquela pessoa que não dá pra confiar. Cobra? Não vou chegar nessa aí, Ana. Não vou cair nesse papo. Mas não é que ela é cobra. Não acho ela falsa. Lá dentro do jogo achei... Agora aqui fora achei uma jogadora que pode ser espetacular dentro do jogo. Uma inteligência emocional muito forte. Só que eu vi alguns vídeos aqui que ela induziu o Thiago a pensar em votar em mim. Sei que ela tava no mesmo quarto que o meu. Já sei. As pessoas não tão gostando que eu falei Ah, eu dei cobra. Eu não dei cobra porque ela é uma cobra. Mas depois eu vi os vídeos, né? E eu vi que ela induziu o Thiago a pensar em votar em mim. Então, nada contra. Jade é uma menina maravilhosa. Um futuro, como eu falo, promissor. Mas... Nota de 3 reais. Ela foi muito inteligente, por sinal, né? Muito inteligente, é. Ela sacou ali a mais jovem do grupo, talvez, e pegou. E ela vai eliminar muita gente ali se ninguém ali entender. Fica com aquela carinha de poker face. Bom, Rodrigo, vamos fazer o seguinte? Já que você já colocou fogo no saquinho de todo mundo, se comprometeu com o jogo, você não quer ver seu saquinho? Que isso, né, Clara? Pegou muito mal. Porra. Será que a gente quer ver seu saquinho? Luciano? Tô conversando com ele o tempo todo aqui. Dá uma olhadinha no seu saquinho. Pô, Luciano, vou ter que te bloquear do Instagram. É, vê aí, depois a gente fala. Pamonha e querosene? É, pamonha e tóxico. Isso é da semana passada. Só pode ter sido ele, você tá com privilégio. Nossa amizade começou e terminou hoje. Ah, calma, cara. Eu odeio assim, desentendimentos, meu. Que horror! Olha aí, já tá pé da vida. Já tá com... Não, não fica assim. Ah, eu acho que foi uma coisa mais impulsiva que ele falou. Pelo cara, pelo Rodrigo que tava na casa. Agora o Rodrigo de fora da casa... É mais legal, né? É muito mais gentil. Não, olha só. Vê só o privilégio. Você vai ser o único que vai saber quem colocou o quê no seu saquinho. E agora? As outras pessoas não. Vão mexer no saquinho de todo mundo e você é o único que sabe quem mexeu no seu saquinho. É, porque vai ser uma mistura. Você é o único que sabe quem mexeu no seu saquinho. Cara, ele é muito bobo. Eita. Pode levar o seu saquinho... Gente, que coisa ruim. Pra casa. É seu. Meu saquinho é seu. É meu. Vai. Eu não consigo falar. É depois da sua saqueada, né? Ai, tá muito difícil continuar trabalhando.